Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago novidade que acabou de entrar na promoção, esse perfume que vocês estavam até me falando Ah, Andréa, ele nunca entra na promoção? Sim, gente, ele acabou de entrar na promoção no meu espaço digital que é o meu primeiro humor da natura, gente, ele acabou de entrar no desconto progressivo Então, acima de 3 itens com o meu cupom de desconto, Andréa Julio, tudo letra maiúscula, tudo junto, sem espaço no começo e no final ele vai estar saindo de R$125,90 por R$53,49 Lembrando que esse valor só fica quando vocês adicionarem no carrinho, tá, gente? Vocês têm que adicionar no carrinho com mais 2 itens do desconto progressivo e o meu cupom de desconto Vou deixar o link abaixo, tanto na descrição do vídeo como fixado nos comentários o link do desconto progressivo dos produtos que entram no desconto progressivo Lembrando que é só os produtos que entram no desconto progressivo Ah, Andréa, não quero comprar, não precisa comprar 3 iguais, tá, gente? Vocês podem comprar lá, tem sabonete líquido, tem sabonete, tem creme de mãos tem produto super baratinho, menos de R$10,00 que vocês conseguem adicionar pra ele ficar neste valor Lembrando que a natura está mudando toda hora o desconto progressivo Então pode ser que eu estou postando agora e daqui uma meia hora, uma hora ele já saia do desconto progressivo O desconto progressivo vai até dia 19 Porém os itens vão mudando a cada hora, a cada dia, gente Então assim, não é certeza se ele vai ficar por muito tempo no desconto progressivo Por isso que eu vim rapidinho É, né? Não estou nem maquiada, estou de qualquer jeito Então se você gosta desse floral frutadinho com cassis, pera, almisca, jasmin Corre lá, gente, corre lá no meu espaço digital Então eu vou deixar o cupom tudo certinho aqui abaixo, tá bom, gente? É só vocês entrarem lá, clicarem Lembrando que o meu cupom de desconto só é válido no meu espaço digital Então ou vocês entram pelo link aqui do desconto progressivo Ou vocês me adicionam como consultora Andréa Raia É o nome do canal, tá, gente? Andréa Raia Andréa, sem o I, Raia, R-A-Y-A Que vocês encontram eu lá E me adicionaram como consultora para poder usar os cupons, tá, gente? Senão vocês não conseguem usar os cupons que eu disponibilizo aqui, tá? Então se você gosta desse bonitinho, corre lá Não esqueça que ele é do desconto progressivo Então tem que colocar mais dois itens para ficar esse valor, tá? Então corre lá e aproveitem Agora chegou a hora da fofoca Comentem aqui quem gosta do meu primeiro humor Quem tá aí querendo uma promoção do primeiro humor Então agora é a hora Você pode ir comprar um sossego na sua casa Partilada até 6 vezes sem juros o cartão de crédito Agora além de boleto e cartão de crédito A Natura também aceita a Pix Então o produto chega muito mais rápido aí na sua casa, tá bom? Então é isso Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, gente!